Olá, tudo bem com você? Já pensou na possibilidade de você ter um quadro como este aí na sua casa ou na sua escola de música? Dá uma olhadinha para ele. Pois é, esse quadro eu preparei aqui para os meus vídeos, que eu gravo muito, vídeos de solfejo e também tentando gravar outras aulas aqui de teoria musical de forma geral e de harmonia também tentando gravar aqui no canal, canal Melodiando. Então, aproveita e conheça o canal, tem muitos vídeos interessantes. Olha, esse quadro, se você quiser montar um desse, eu tenho a arte pronta, essa arte aqui está feita em alta resolução. Você pode adquirir esse arquivo para você mandar para a gráfica e você pedir para eles fazerem todo o quadro adesivado ou você simplesmente fazer o adesivo e colar em casa. Eu colei aqui, deu trabalho, tá? Mas foi possível. A gente conseguiu aqui com a ajuda da minha esposa, da minha filha. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, se você quiser um quadro, fazer um quadro como esse, eu tenho o arquivo pronto. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo por um valor bem simbólico para te ajudar. Tá bom? Eu te ajudo e você me ajuda. Tudo bem? Então, é o seguinte, deixa eu falar um pouco mais sobre ele. As dimensões, olha, aqui é 1,20 e a altura é 90. Tudo bem? 1,20 por 90. Você pode ter um quadro menor que esse? Pode. Com essa arte? Pode. Mas desde que seja proporcional. Tudo bem? Senão vai esticar o negócio aí. Não vai dar muito certo, não. Uma outra coisa. Esse adesivo não é um adesivo comum. Se você mandar para a gráfica, você vai pedir para fazer um adesivo de tal forma que ele possa, você possa usar o apagador, vai escrever, apagar, vai ver um monte de coisa. Então, eles vão dizer para você o seguinte, você precisa dizer, né? Se eles não disserem, você diga para eles. Tem que ser um adesivo laminado. Ele tem uma camada mais resistente que vai durar mais. Ok? E futuramente, se começar a desgastar, que obviamente nada dura para sempre, né? Você vai poder colar um outro adesivo em cima desse mesmo. Tudo bem? E geralmente é um valor bem baratinho para você fazer na gráfica, tá? Esse aqui ficou bem em conta mesmo. Não vou falar valor desse aqui porque não sei em que momento você está vendo esse vídeo. Tá bom? Então, eu vou mostrar para você como que nós colamos esse adesivo aqui. Nós vamos... Deixa eu só pegar aqui uma caneta, um apagador. Você vê uma coisa, olha só. Aqui, por exemplo, eu vou colocar a clave de sol, né? Fazer aqui, sei lá, uma nota sol. Eu não coloquei nem compasso, né? Porque eu não estou interessado nisso. Nota lá aqui, com uma colcheia. Enfim. Então, aqui tem algumas escritas aleatórias. E aí eu vou apagar, tá vendo? Ó, viu? Bem tranquilinho. Eu sempre gosto de usar uma boa marca de caneta de quadro branco, porque tem umas que mancham demais, né? Essa aqui, eu vou deixar uma imagem aí na tela para você, a marca que eu gosto de usar. E vou deixar também na descrição do vídeo. Na verdade, eu estou usando uma recarga que não é muito boa para aqui não. Mas, para esse quadro, eu vou comprar a original, que é importante. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. De repente, eu coloco na tela aí para você. A marca que eu acho que é bem legal para não ficar manchando o seu quadro. Tudo bem? Então, você já sabe como que as características desse adesivo, tamanho do quadro, como você pode adquirir. Tem na descrição desse vídeo. Eu vou deixar aí como você adquirir a arte. Não é o quadro, tá? A arte para você mandar para a gráfica. E agora, eu vou ensinar a você como é que a gente vai colar aqui se você resolver colar em casa. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, eu já estou aqui com um adesivo que eu fiz na gráfica. Lembrando bem, não é um adesivo comum. É um adesivo laminado. Por quê? Porque a gente vai apagar. E nesse lance de escreve, apaga, escreve, apaga, ele vai desgastando. Então, a gente tem que ter um preparo. Na gráfica, eles dizem que é um laminado. Enfim. Aqui, nós temos o quadro nas dimensões de 1,20 por 90. Então, eu fiz a arte já nesse tamanho. Se você quiser adquirir para fazer um quadro na sua casa para você estudar ou na sua escola de música, eu tenho a arte pronta para você mandar para a gráfica e fazer o seu quadro. Um valor bem simbólico, bem baratinho para ajudar você também. Se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você adquirir. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui os meus ajudantes para me ajudar a colocar esse adesivo. Lembrando bem o seguinte. Eu gosto de colar adesivo de cima para baixo. Porque quando eu crio aquelas bolhas, eu acho mais fácil puxar assim e ir acertando de cima para baixo. Mas, enfim, você dá uma pesquisada aí no YouTube, em algum lugar, alguma orientação sobre isso. Eu vou fazer dessa forma, tá? Então, vamos lá. Vem cá, meus ajudantes. Vem cá, meus ajudantes. Vem cá, meus ajudantes. Beleza. Deu trabalho, mas conseguimos. Agora, é o seguinte. Quando a gente cola, ele não fica 100%, porque nós não somos profissionais da área, né? Você pode também mandar fazer na gráfica, já eles mesmos, preparar isso tudo. Essas bolhas O ideal seria uma agulha Bem fininha Mas eu não tenho uma agulha aqui Eu vou fazer com a pontinha do compasso Esse aqui é um instrumento de matemática Aproveitar aí Se você é professor de matemática Se você quiser ver vídeo de matemática Tem lá no canal Vou deixar o link aí na descrição do vídeo também Então eu vou fazer uns furinhos Só para você ver como é Você pega uma agulhazinha Por exemplo, tem uma bolha Tem uma bolhazinha aqui Que eu vou fazer um furinho E vou Eu acho que eu furei, né? Eu espero que sim E vou tentar tirar esse arzinho que está aqui Consegui um pedaço Eu tenho que conduzir essa bolha Até o lugar que eu furei Que não é uma tarefa muito simples Mas Enfim Gente, devagarinho Não pode também danificar o quadro, né? Fazer um furinho bem suavezinho Para você conseguir tirar a bolha Então, se você gostou desse vídeo Já clica aí em curtir Já compartilha com seus amigos E tem muitos vídeos lá no canal Agora a gente vai poder gravar vídeos aqui De sofês Fazer estudo de harmonia, né? Mostrando aqui os acordes Nos intervalos, né? No teclado No violão Ou gritarna E a gente consegue Trazer um estudo Mais completo aqui Para vocês Tudo bem? Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau